É uma pifada Sebastião, Bião, bota de pifo e do Agresta Azul E o Simão, Bião, bota de pifo e de Caruaru Todo mês de junho, filho verde é ouro igualzinho a tu Todo mês de junho, filho verde é ouro igualzinho a tu Todo mês de junho, filho verde é ouro igualzinho a tu Quero dançar o chachá Fazendo rock baiano, morro de ara morenha, marina da região Rio de Mombiano, Ana-A no pé no chão 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 Cachado para São Pedro, Cachado para São João Cachado para Mulata, Cachado pro Garotão Cachado para Luís, o Amado Estado, rei do Baião Cachado para Luís, o Amado Estado, rei do Baião Cachado para Luís, o Amado Estado, rei do Baião Cachado para Luís, o Amado Estado, rei do Baião Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de franquia Aperta da hora, preferia ficar o aru Aperta da hora, preferia ficar o aru Onde moraram os pitos, vem todo o caro o aru Onde moraram os pitos, vem todo o caro o aru Neva-se-ambiã, planta de pifes do agressa azul E os irmãos-biã, planta de pifes de caro o aru Todo mês de júmiro, verde ouro igualzinho a tu Todo mês de júmiro, verde ouro igualzinho a tu Quero dançar no chachão, fazer do rock baiano Forró de Aramorena, marina da região Rio de Mombiano, Ana, Ana, o pé no chão Rio de Mombiano, Ana, Ana, o pé no chão Rio de Mombiano, Ana, Ana, o pé no chão Rio de Mombiano, Ana, Ana, o pé no chão Chachado para São Pedro, chachado para São João Chachado para Mulata, chachado pro Garotão Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Quero dançar no chachado, fazer do rock baiano Forró de Aramorena, marina da região Rio de Mombiano, Ana, o pé no chão Rio de Mombiano, Ana, o pé no chão Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Chachado para Luiz, o Amado Estado, rei do Baião Quando olhei, a terra tem Com a fogueira de futebol Com a fogueira de futebol Com a fogueira de futebol